Oi gente, tudo bom? Espero que sim, que estejam todos com saúde. Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de adubação das orquídeas e a identificação da flor morcego, da orquídea flor morcego. Mas antes eu quero mandar beijinhos para os inscritos que me acompanham, para Lindinalva Cansado, para Cátia Botura, para Gildete, que mora lá em Mauá, São Paulo. Beijo, Gildete, obrigada pelos comentários. Para todos que eu estou falando o nome aqui, tá? A Dilma Meireles, a Elisângela Xavier. Beijo, Elisângela! A Yuto Rodrigues e o Yuri, que identificou essa orquídea morcego para mim, tá? Yuri, tudo de bom na sua vida. Deus abençoe, dê muita saúde. Deus abençoe a todos, dê muita saúde. E a todos que me acompanham aqui também, tá? Minhas amigas, meus amigos aí do... aqui no canal. Então, vamos lá para o vídeo, né? Então, a identificação da... dessa flor morcego aqui é a Taca Chantierre. Ó, Taca Chantierre, flor morcego. Aí eu fui pesquisar pelo nome, que antes eu pesquisava pelo flor morcego, orquídea morcego, mas não... nada a ver com essa aqui, é totalmente diferente o vegetal. Aí eu fui pela Taca Chantierre, aí eu encontrei. Ela é muito linda. E aí eu ganhei da minha amiga, né? Mas eu já tenho um vídeo do replante dela aí, quando eu ganhei. E eu não lembro se eu tenho que ir lá ver se tá com... que eu ganhei com flor, ele só deixei acabar a flor primeiro. Aí eu vou colocar na pré-list pra vocês. E aí eu vou mostrar a adubação que eu tô fazendo nas orquídeas, mas se vocês forem aqui na pré-list e verem replante de orquídeas e replante de cateleia, de falianopes. Principalmente da falianopes. Eu já mostro ali o substrato que eu coloco nas orquídeas, que eu uso. E os adubos. Claro que tem muito adubo que vocês vão ver ali de floração, foliar, floração, que eu não tô usando mais. Mas ali vocês vão ver como é que eu faço as trouxinhas do adubo aqui. E aqui o foliar eu não tô usando mais. Eu tô usando... Por enquanto, enquanto eu tenho os mocote, depois eu vou pensar se eu vou continuar com ele, que é o 14, 14, 14. E hoje eu não tô colocando esse, tá? Porque ele é um adubo de... De... De operação lenta, né? Então eu não vou colocar ele. Eu vou colocar só... Só esse aqui, ó. Tipo Viagra. É um fertilizante orgânico. Então hoje eu paguei 15,90 nele. Então eu só tô usando isso aqui hoje. Porque o... Perdão, gente. O de liberação lenta. Os mocote. Os mocote. Aí esse aqui não, porque senão eu vou intoxicar minhas orquídeas, né? Já tem ali. Então eu ainda tô pensando. Depois eu fico só com tipo Viagra. Então, nessa orquídea aqui, ó. Nessa catileia. Essa aqui tá assim, gente, porque ela pegou um pouquinho de sol no verão, né? Aí ficou manchada as folhas. Aí eu vou ver se eu consigo mostrar as raízes dela. Choveu bastante. Deu uma tempestade aqui em Santa Catarina. Acabou com tudo. E hoje tem sol. Aí eu vou colocar, ó. Ela tá em tronquinhos assim. Casca de pinos. Aí se vocês verem aí o replante, já tá mostrando tudo aí na pré-list. Então nessa aqui, eu vou colocar aqui nessas raízes ali, ó. Essa trouxinha aqui. Essas trouxinhas, eu tenho... Umas embalagens, assim, ó. Tipo um véu. É um... Um paninho fino, né? Aí eu pego esse, corto em pedacinho, que já tá acabando. Dobro assim, ó. Dobro em dois. Depois mais dois, porque ele é fininho. E tudo tá agarrando hoje, né? Com as unhas. Coloco assim. Aí eu coloco o adubo ali. Que é uma colherinha dessa aqui, ó. Sempre uma colherinha dessa. Coloco aqui e faço trouxinha assim, ó. Aí eu amarro. Aí eu pego o fio assim. E faço trouxinha e amarro. Então essa trouxinha aqui, eu vou colocar aqui. Que não atrapalha o crescimento ali em cima do... Dos caules dela, né? Vai ficar aqui assim, ó. Nesse cantinho aqui em cima da raiz dela. Daí não vai atrapalhar ali que se sair os brotos, nada, ó. Vai ficar aqui, né? E essa aqui já tá, eu não vou tirar fora. Vou deixar ali. Aí nessa aqui, que é a... A brácia rex. A... A orquídea aranha. Essa aqui, ela exige mais umidade, né? Por isso que ela tá com o bulbo meio assim, ó. Pegou chuva, mas mesmo assim. Daí hoje de manhã eu já dei uma olhadinha nela. Com a água da chuva que eu guardo. E ela tá precisando de... De mais umidade. Aí eu vou deixar aqui o adubo que já tá aqui nela, ó. Que tem bastante... Deixa eu ver aqui se dá pra mostrar que tem os mocotes aqui junto. Tem ali os mocotes junto com... Aí eu vou deixar esse aqui. Aí aqui eu fiz uma trouxinha, ó, de... De esfagno. Molhado. E já coloquei o adubo ali, ó. Ó. Já tem adubo ali. Aí vai ficar aqui, tá? Essa já tá adubada. A... A morcego. Já coloquei aqui direto na terra. Uma colherinha daquela. Despejei aqui, ó. Ó. Então é assim. Se é tronquinho, tem que fazer trouxinha. Ou assim no esfagno molhado. Ou em tampinha. Que eu aprendi lá com a dicas da dona Maria. Aí eu peguei tampinha que eu tô guardando, ó. Aí se você não se importa dos seus vasos ter tampinha preta, branca, vermelha. Aí você reutiliza e faz. O meu cultivo aqui é bem simples, então... Eu gosto de reaproveitar. Então eu pego o esfagno molhado. Coloco aqui embaixo. Aí pego... Coloco... Uma colherinha dessa, cheia. Coloco aqui no esfagno molhado. E por cima eu coloco outro. Aí depois quando... Quando eu molhar a noitinha, porque hoje tá bem secas as orquídeas, choveu, mas muito vento, secou tudo. A sorte que as minhas orquídeas aqui não fez nada com as minhas plantas aqui em casa, graças a Deus. Mais um estrago danado. Aí essa tampinha aqui eu vou colocar nessa cateleia aqui, ó. Que eu comprei na garuva. Tá no passado. Aí eu vou colocar aqui em cima dessas raízes dela aqui, ó. Vou acomodar ela aqui. Só dá broto lindo, mas flor não dá. Porque o meu sonho é ver flor de cateleia um dia aqui em casa ainda. Então eu tô cuidando delas aqui, né. Ficou adubada essa, né. Eu acho que esse vídeo ainda vai ficar longo. Meu Deus do céu. Tá, ficou adubada essa. Essa aqui pra adiantar eu já coloquei o adubo ali, ó. Ó. Vocês vão ver, ó. Essa eu coloquei, ó. Direto aqui. Eu coloquei um pouquinho aqui. Um pouquinho ali. Aí eu coloquei assim. Essa eu coloquei direto, gente. Porque tá bem compactado ali o substrato dela, né. Então eu posso molhar. Não vou desperdiçar o... Porque ela fica ali no orquidário e vai ser molhada assim com o chuveiro moderado, né. Não jogando água direto com a torneira pra estragar tudo o adubo. Essa aqui eu não vou adubar. Já vou deixar assim mesmo ela. É. Esse adubo dela aqui já faz tempinho que eu coloquei. Eu acho que eu vou colocar essa trouxinha aqui que já tá pronta, ó. Aí eu vou colocar aqui assim, ó. Que essas orquídeas que eu tô adubando, gente, já faz mais de quatro meses, cinco meses já que eu... Que eu adubei elas. Eu acho que eu vou trocar esse... Essa tampinha aqui. Eu vou colocar esse aqui que é maior aqui nesse vaso, ó. Então, aí eu vou mostrar pra vocês ali as outras que eu fiz, né. Ó, esse aqui é tudo que eu tirei das orquídeas, ó. Que eu troquei, ó. Alguns eu não troquei. Aí eu vou jogar fora isso ali, né. Aí esse ali é tudo que eu tirei. Outros não. As denfal. Vou deixar assim mesmo. Não vou adubar agora. E aqui, ó. Essa catiléia aqui. Eu tirei daqui. Coloquei no vaso. Mas também não ia pra frente. Devo... Voltei com ela aqui na bolacha. Prendi aqui, bem prendida ela aqui, ó. Tá presa. E deixei os... Os renomas dela tudo assim, bem... A vontade pra ela enraizar e brotar ali, ó. O broto tá ali, botei esfagno. E a trouxinha do adubo eu já pendurei aqui. Então, você tem que ver, né. Quando é tronquinho tem que pendurar a trouxinha. Se é vaso, não tem trouxinha. Bota tampinha. Essa aqui é uma BL6 Ótica e DRÉ. Eu tô adubando só as que eu... Que faz tempo que eu não adubo, né. Ó, essa aqui. Essa aqui eu coloquei a trouxinha aqui, ó. Essa aqui eu não pude tirar essa trouxinha, gente. Porque enraizou tudo, sabe? Tá? E aí eu coloquei outra trouxinha ali e deixei aquela. Essa aqui é a mesma coisa, ó. Gente, essa aqui tá com uma folha tão hidratada. Essa alorra aqui. Dura. Bem hidratada. Ó, essa trouxinha também eu não pude tirar. Porque olha só o enraizamento ali, ó. Tá enraizado, né. Aí eu pendurei essa trouxinha aqui, ó. Aí essa aqui não precisa. Aí eu pendurei ela aqui, essa. Essa aqui já tá adubada. Aí ela tá com... Ela deu essa aço floral aqui, ó. Parecendo unha suja, né, gente? Ai, Senhor. Essa aqui eu coloquei o adubo direto ali, ó. Só que quando molhar tem que saber, né. Ó, essa aqui eu peguei a mesma trouxa. Só coloquei o adubo ali dentro. Deixei assim mesmo. Essa aqui eu coloquei ali em cima desse. E... Deixa eu ver mais outras que eu fiz aqui. Que eu adubei. Essa... Essa... Essa aqui eu só coloquei os adubos ali, ó. Aí aqui embaixo... Eu coloquei direto... Aqui. Aqui eu fiz trouxinha ali, ó. Botei ali no meio o adubo. Essa aqui eu já adiantei, né, gente? Só pra mostrar pra vocês, ó. Essa aqui também eu fiz assim com... Aí essas eu fiz assim com... Com esfagro, né? Essa aqui eu... Essa aqui eu não adubei, porque já tá com bastante adubo já. Mas faz pouco tempo que eu adubei. Então agora essa é pra mostrar pra vocês como é que eu faço, né? A adubação. E daí você vê, né? Dá pra fazer na tampinha. Essa tampinha aqui eu vou ver em qual orquídea que eu vou colocar ela. Que tá faltando adubo aí. E aí eu... Era mais pra mostrar o jeito que eu faço. E a identificação da orquídea morcego, tá? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, que já tá grande demais. E Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo.